As irmãs Erika e Aretha deixaram de lado a engenharia civil para se dedicar ao próprio negócio. Inspiradas pelas lembranças das receitas que a avó fazia quando eram crianças, elas resolveram abrir uma loja especializada em bolos caseiros. Por dia, a loja produz cerca de 100 unidades. Os sabores mais procurados são bolo de banana com nozes, milho, goiabada e mesclado. Para atender a diferentes públicos, a loja oferece dois tamanhos, o menor a R$ 9 e o maior por R$ 15. O investimento inicial foi de R$ 40 mil e são as próprias empresárias que põem a mão na massa e produzem os bolos. Erika conta que o negócio deu tão certo que elas já pensam em ampliar a atuação. A nossa perspectiva é abrir uma franquia. Nós estamos agora, a nossa consultora jurídica autorizou, nós fazemos licenciamento, que é uma franquia. Então, nós estamos organizando, estruturando a empresa para que isso ocorra futuramente. Banana, ovos, nozes, farinha, açúcar, leite, óleo e fermento. Fazer um bolo como este parece simples, mas há quem não tenha tempo nem habilidade para cozinha. E é pensando nesse público que cresce a cada dia o segmento de bolos caseiros. A maioria do nosso público são pessoas que não tem tempo, é mais idoso, moram sozinhos. Então, tem o bolo grande, o pequeno. Então, é muita procura por esse público. Nessa outra loja, a produção de bolos também atinge cerca de 100 unidades ao dia. Cada bolo é vendido por R$ 13 e os que tem mais saída são o de fubá com goiabada e, de novo, o de banana com nozes. A loja faz parte de uma rede com outros pontos em cidades da região. A vantagem de fazer parte de uma rede é que há uma padronização nas receitas, no layout da loja, na marca e na divulgação. Mas, segundo a gerente, as características da produção artesanal permanecem. O sabor, a qualidade, o atendimento ao cliente, ao público em geral. Os bolos, a embalagem, se são iguais, o padrão da loja. Você acha que é mais seguro investir, por exemplo, sabendo que outras lojas já começaram antes e tem esse respaldo? É mais fácil, né? Porque já é uma coisa que já deu resultado, né? Quem sabe que já deu resultado em outras cidades e em Bauru também deu certo. Para essa consultora do SEBRAE, é comum que determinados produtos despertem o interesse do futuro empreendedor e acabem virando moda. Mas ela alerta para os riscos de se instalar um negócio sem planejamento. Localização, público e empresas concorrentes são pontos que precisam ser examinados com cuidado. Qualquer tipo de negócio que a gente vai montar, independente da gente já buscar uma estrutura pronta, como uma franquia, ou a gente decidir ter a ideia do próprio negócio, é você trabalhar a questão do planejamento. A gente sempre deixa bastante claro aqui no SEBRAE que não existe nenhum empreendimento 100% seguro. Você precisa entender uma série de questões ligadas ao empreendimento. Não só a parte de produção, não só a execução do trabalho, mas entender de mercado, entender um pouquinho de administração e principalmente fazer um planejamento antes de começar esse negócio. A consultora explica que cada investimento tem prós e contra, tanto das irmãs que apostaram numa marca própria, quanto a escolha por uma loja de uma rede já estabelecida. A gente já viu casos de franquias que as pessoas precisaram fechar, não deu certo, até porque cada cidade, cada localidade tem a sua característica. E aí, no caso de você estar sozinho, de você trabalhar, a vantagem é que você vai dar cara para o negócio da maneira como você acha melhor, que você entende que aquilo seja bom para o seu empreendimento. Mas aí ele requer ainda mais cuidado com o planejamento, porque todos os pontos têm que ser bem analisados pelo empreendedor.